5 alimentos baratos, fáceis de achar, provavelmente você tem em casa que ajuda a baixar colesterol, glicose e até tratar gordura no fígado. Mas se alguém tem esses problemas, compartilha e marca essa pessoa aqui nos comentários que vai ajudar muita gente. Primeiro alimento, canela. Uma colher de chá de canela ao dia, rasa, vai ajudar a regular a nível de glicose, controla a resistência insulínica, ajuda a baixar colesterol e tem antioxidantes que limpam seu fígado. Segundo alimento, aveia. Uma colher de sopa de aveia ao dia contém dois componentes, beta-glucana e um antioxidante que chama avenatramida. E esses componentes ajudam a regular a glicose, colesterol e tratar a fígado. Terceiro alimento, uma colher de sobremesa rasa de azeite e extra virgem ao dia, contém polifenóis e gordura monossaturada que abaixa o colesterol, reduz a glicose e é antioxidante para a fígado. Quarto alimento, sardinha. A sardinha é riquíssima em ômega 3 e também em vitamina B. E aí vai ser antioxidante, abaixa o colesterol, ajuda a regular a nível de glicose e também poderosíssimo para o fígado. E quinto alimento, morango. Se você consumir três morangos ao dia, você vai ajudar a regular a nível de glicose, colesterol e fígado por conta das antocianinas que o morango possui, que é um poderosíssimo antioxidante.